Fado 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 Te vou procurar Caminho luas de mar Nas praias do teu passado Fado As caravelas erguido És o mar dos meus sentidos Meu veneno desejado Fado Meu poeta Meu destino Que das luz ao meu caminho Com olhos rasos de pranto Fado Rosa dos ventos da vida Cais de chegada e partida Senhor dos poetas que canto Fado Meu poeta Meu destino Que das luz ao meu caminho Com olhos rasos de pranto Canto Fado Rosa dos ventos da vida Cais de chegada e partida Senhor dos poetas que canto Música 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 Amém